Em vez de você rodeado das mais belas mulheres do país Que posso fazer se elas admiram o poderoso Troll? Arrão! Quando a porra da live vai começar, Troll? Em 5 minutos. Sinto que dará tudo certo Essa festa é uma merda, a bebida é uma merda, vocês são uma merda Era a tia Rosângela encheu a cara Além das zilas, a Vadia ainda trouxe a irmã Pinguça aqui Está arruinando a festa do poderoso Troll Fora daqui Ah, vá se fuder, sua bichona careca Puta merda Foi o cão que botou para nós beber Jorge, venha aqui limpar essa sujaira Andar pelado por aí é legal Dá uma sensação de liberdade Caraca! Você viu aquele menino de pinto enorme? Que aberração Soitado! Ele parece triste Você deve ser a única menina que não se incomoda com pintos Estou vendo o seu ficando duro, Márcio Isso pega mal O que posso fazer? A mãe daquele garoto deve ser a mulher mais gostosa do mundo Não consigo abaixar meu piu-piu, acho que nunca esquecerei aquela mulher Escutem, sabem onde está o meu filho estupã? Bem, o problema do meu piu-piu acaba de ser resolvido Mas agora tem algo que não vai sair da minha cabeça Puxa, essa noite foi muito difícil E o pior é que eu não estou achando minha roupa em lugar nenhum Minha nossa O que aconteceu aqui? Tem muita gente lá fora e está todo mundo nu Sabe, Ofélia? Precisamos pensar numa maneira de dizer a verdade a Janete Sem assustá-la Eu só queria saber por que não posso ir lá fora Por que será, hein, Braulio? Deve ser por causa do negócio enorme e duro Nossa sobrinha Leonor vai fazer uma live da convenção Ninguém vai querer uma jiboia de meio metro Sem contar que isso vai assustar as crianças E se a Janete ver essa coisa Pode até desmaiar Está bem Está bem Vou ao banheiro tomar um banho frio Mamãe Mamãe Está todo mundo pelado lá fora Puta merda Ela desmaiou Agora fudeu-se